No ponto de partida da Corrida Mundial Sem Limite, Speed Racer, piloto da equipe Gol, dispara o motor de seu carro, o famoso Mad 5. Pronto, Speed. Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos. Sai daí, Spark. Espere, espere, Speed. Me espere. Desculpe o atraso. Você sabe que não pode vencer se eu não for só co-piloto. E lá vem Zequinha com o irmão caçula de Speed e Gorducho. Entra aí, Zequinha. Gorducho, não tem espaço para você, Zequinha, no Mad 5. Construí esse carro para levar apenas duas pessoas. Trixie, eu conheço esse carro inteiro porque sou mecânico, então deixa eu ir na corrida com o Speed. Ah, não. Eu conheço cada peça do carro tão bem quanto você. Eu sou capaz de trocar os pneus e fazer todos os concertos. Essas tarefas são pesadas para uma garota. Ah, é? Olha, Spark, eu posso fazer tudo o que você pode fazer no Mad 5. Mas esta corrida é a mais importante que já corremos. Deixa eu ir. Não, eu vou ser a co-piloto. Mas esta corrida é dura para uma garota. Posso ser dura se precisar. Sai! Não! Sai daí! Me larga! Vá, Spark. Os outros pilotos estão indo para as posições. Vai ser uma corrida e tanto. Qualquer tipo de carro pode participar. É, e carros do mundo inteiro. E todos os tipos de pilotos também. Vai ser perigosa. Vejam o que vem vindo. A corrida contra o carro mamute. Primeira parte. E esse carro tem mais de 100 metros de comprimento. Um carro mamute? Bans de carros de corrida. As autoridades irão agora inspecionar os inscritos na grande corrida mundial sem limite. Queremos inspecionar o seu carro, Speed. Mas as regras dizem que qualquer carro pode entrar na corrida porque tem que inspecionar os carros. Há uma boa razão, Spark. Inspetor, detetive. Como vai, inspetor? E aí? 50 milhões de reais em barras de ouro que estavam guardados no banco foram roubados semana passada. É, nós lemos a respeito. É possível que alguém possa tentar contrabandear essas barras de ouro para fora do país durante a corrida. Não poderemos revistar os carros quando a corrida começar. Por isso, é melhor fazermos agora. Não podemos deixar que os ladrões fujam com uma fortuna dessa. Mas 50 milhões de reais em barras de ouro é uma montanha de ouro e seria necessário um carro imenso para esconder tudo, não seria? Sim, mas os ladrões são muito espertos e podem ter achado um jeito de diminuir as barras de ouro. Ou podem ter derretido ouro na forma de um carro. Cruncher Block é o chefe da quadrilha e nada vai impedi-lo. Nossa! O Match 5 passou na inspeção, inspetor. Ótimo. Eu já sabia. Bom. Boa sorte para vocês. Obrigado. Até breve, inspetor. Fique à vontade, inspetor. Olhe tudo o que quiser. Esse carro parece grande demais para a corrida. Não me parece legítimo. Mas é legítimo. Qualquer carro pode entrar. Queremos levá-lo para dar uma volta no carro mamute. Vamos lá. Tá bom. O motor principal tem 7.500 cavalos de força. Cada roda mamute também contém um motor de 1.500 cavalos de força. No total, o carro mamute é levado por 30.000 cavalos de força. O carro mamute pode andar a mais de 800 km por hora em qualquer tipo de estrada. Os freios são magnéticos e um simples toque do botão pode parar o carro. Temos um exército de mecânicos para consertar qualquer coisa que possa dar errado. O carro é tão poderoso que não podemos perder a corrida. Descobriu quantos cilindros o motor tem e se está equipado com uma super bateria? O carro está equipado com tudo o que você possa imaginar. Nossa! Espionando, hein? O quê? Eu só estava tentando descobrir se o carro está equipado com alguma invenção especial que eu não conheça. Então, quer saber tudo sobre o carro mamute, não é? Tá, ficarei feliz em mostrar tudo. Vamos, é por aqui. Socorro! Me larga, eu só estava brincando. Socorro! Cadê o Spark? Não sei, não o vejo em lugar algum. Ele pode estar se divertindo. Eu estaria se fosse ele, não é? Tá, Gourduz, mas você não é Spark. Talvez eu tenha que ser o copiloto do Speed, então é melhor ficar em forma. Ah, e pensar que eu já fui conhecido como piloto dragão, famoso lutador. Estou pronto. Desculpe, Pops, mas o Speed precisa de um copiloto ágil. No momento você não pode levantar nem um copo. Tchauzinho. A corrida está para começar. Liguem seus motores. É agora. Quem é ele? Sem que o Speed saiba aí ter seu irmão mais velho, o Rex, que fugiu de casa há alguns anos. Prepare-se. A bela Miss Corrida de Cabo baixará a bandeira para o início das 500 milhas da Corrida Mundial Sem Limite. A bela Miss Corrida de Cabo baixará. Vai, Gourduz, vai, Gourduz, vai, Gourduz. A bela Miss Corrida de Cabo baixará. Vamos, Sparky. Levante-se. Você parece familiar, sabia? Conte-me o que aconteceu. Eu estava olhando o carro mamute quando o piloto me pegou, me arrastou para cá e me atacou. O piloto do carro mamute? O piloto do carro mamute? O carro mamute está nos alcançando. Vai ser muito difícil nós ganharmos, Speed. Mas temos que tentar. O piloto do carro mamute. O que é isso? O que é isso? Vamos ajudar o maquinista a tirar tudo. Aquele monstro grosseiro é um carro. O mecânico conserta rapidamente o carro mamute que fica pronto para prosseguir a corrida. O carro está indo embora. Vamos! Isso é muito estranho. O carro mamute mal ficou arranhado na batida. Então por que o mecânico teve que consertá-lo? Trix, eu aposto como tem algum segredo misterioso em tudo isso. Um segredo? O que pode ser? Vamos usar a câmera robô. Vou ajustar os raios-x e colocar no regular de reflexo. Isso deverá nos revelar o segredo. As imagens dos raios-x nos dirão que o carro mamute está carregando. Câmera pronta para voar. Bom, vou acionar o robô. O robô segue adiante com a câmera de raio-x que filmará através do metal e poderá revelar a carga secreta do carro mamute. Um espião. O carro mamute envia um sinal de rádio. O sinal viaja em torno do mundo até alcançar o quartel general secreto e luxuoso do dono do carro mamute. O famoso Cruncher Block. Speed Race enviou uma câmera robô voadora para espionar o carro mamute. Então, livre-se dele. Agora, ouça, vocês têm que ficar na corrida porque é o único jeito de conseguir tirar esses 50 milhões de reais em bagas de ouro do país. que é o único jeito de conseguir tirar esses 50 milhões de reais. Então, você pode ver se o único jeito de conseguir tirar esse carro. O que é que é o único jeito de conseguir tirar esses 50 milhões de reais? Eu estou transportando o ouro. Segure-se. Espigiole! É Rex, o irmão mais velho de Spirit disfarçado de Corredor X. Outro carro! Rex espalha óleo pela estrada. Graças ao Corredor X, você pode ir. Então o piloto do carro mamute atacou vocês. Nada os impedirá de vencer. Por isso, temos que pegar um avião até onde estiverem e tentar ajudar Spirit e Trixie. Aquele foi o último avião que partiu para o norte, mas temos que voar para lá. A menos que queira arrumar duas asas e voar sozinho, terá que esperar o nosso próximo avião, que só sairá amanhã. Mas, meu filho, Spirit está numa grande corrida e pode precisar de nossa ajuda. Mas não posso ajudá-lo. Nós não temos mais aviões. Ah, não. E aquele parado ali? Não me diga que é um pássaro. Não, senhor, mas é particular. Pertence a Cruncher Block. Minha equipe especial de motocicletas violentas não conseguiu deter o Match 5. Mas, assim que chegarmos lá, cuidarei pessoalmente para que o trabalho seja feito definitivamente. Sem que Cruncher Block saiba, o irmão caçula de Speed Racer Gorducho e Zequinha se esconderam a bordo do avião. Eu sempre fico com fome quando estou tramando uma maldade. Me dê um sanduíche. Onde ele está, seu porco? Você comeu. Veja, o carro está indo mais devagar. É pesado demais. Parece uma estrada montanhosa. Talvez agora tenhamos a chance de alcançá-lo. – O carro está indo bem! – O quê? – Ele está à fim! – O quê? – Achei! – O quê? Tchau, 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 tchau! Vamos! Estamos salvos. O caminho que fizemos é feito demais para ele nos seguir. O carro mamute está vindo outra vez. Tenho que achar um jeito de pará-lo. Vou tentar cortar esses pneus. Não há qualquer coisa que fizemos. Oh, não há nada. Vamos! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou tentar escapar. Eu vou tentar escapar. Já! O incrível Mad 5 é um carro que pode fazer muitas coisas. Mas será que pode tirar Speed Racer e Trixie das profundezas deste lago? E se puder, conseguirão escapar do carro mamute?